Oi amiguinhos, vocês me conhecem? Eu sou a nova amiguinha de vocês. Meu nome é Alana e eu tenho um cabelo muito grande. Vocês me viram aqui, né? Quando a mamãe se loia da caça. A minha irmã nova amandinha quer dizer, eu tenho um monte de irmã nova, né? Bem, deixa eu até me bater uma fominha. Você quer ver a gente brincando, quer? Então já dá o nosso like. Como a amandinha fala, a gente é muito like, uma surva de like. Deixa eu ver o que tem pra comer aqui nessa geladeira, que eu tô com muita fome. Ai, o que gelar que tem aqui de bom, hein? Hum, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui do outro lado. Deixa eu ver se tem mais coisa gostosa aqui do outro lado. Eu acho que tem. Nossa, a geladeira dessa caixa é muito feia. Ah, por quê? Ah, é, porque minha irmã amandinha é joiuda, né? Deixa eu ver o que eu vou comer. É. Aham, quer dizer que a minha irmã nova, a Alana, quer ser joiuda também, né? Peraí que eu vou dar um leitinho nessa situação. Ei, Alana. Oi, amandinha, tudo bem com você? Vamos fazer uma boquinha? Ah, uma boquinha? É, então até que eu topo. Eu vou pegar esse bolinho aqui pra gente. Olha aqui, amandinha, deve estar muito gostosa. Tem até morango. Eu adoro morango. Ah, eu também. Mas assim, tipo, como é que você conseguiu esse cabelo tão grande? Aonde você comprou? Eu não comprei não, amandinha. Eu já nasci assim. Ah, você nasceu da caixa assim? Foi? Foi sim, amandinha. Então, deixa eu ver você de costa. Vira de costa. Tá bom, amandinha. Ah, que cabelo grande e bonito. É cabelo grande. Por que você tá assolando, minha irmã amandinha? Por que você não vê que meu cabelo é de pássico? Eu não tenho cabelo, eu já tenho pássico. Mas, amandinha, cada um é muito. Já sei, já sei. A mamãe sempre fala. Cada um é bonito, não sei o que. Mas eu queria jogar o cabelo assim, suar. Suar, suar, suar. Eu nem posso. Só você que pode. Vamos comer o bolo, amandinha. É, até que a Xinha eu gosto. Mas você comeu o bolo todo e nem deixou pra mim, amandinha. Claro, você também tem cabelo grande e nem deixou pra mim. O que que tá acontecendo aqui? Por que a Xinha que você tá com essa cara reganhada, solando, solando, solando? Porque eu ia comer bolo com a amandinha, ele comeu tudo e nem deixou pra mim. Já vi que você não conhece mesmo a amandinha, né? Conhece o Xinha, ela é nossa irmã. Pois é, e ela é joiruda, ela é joio grande, ela tem dois estômagos, ela come tudo que ela vê pela frente. Ai, eu nem sabia. Pois é, mas peraí que eu vou te arrumar um papai. Você tá com fome? Eu tô com um pouquinho de fome. Peraí que eu já volto a te arrumar um papajinho gostoso. Deixa eu ver o que tem aqui. Ué, amandinha, o que que aconteceu com a Xinha que tá aí solgada no céu? Eu tô fazendo só uma digestão. Por que, amandinha? Eu comi um bolo inteiro. Ah, por isso que a irmã Alana tá recamando, né? Eu vou pegar alguma coisinha pra ela comer. Deixa eu ver o que tem de gostoso aqui pra ela. Deixa eu ver. Ah, eu acho que ela vai gostar de tomar um chuco. Vou levar o chuquinho aqui pra ela. Olha aqui, Alana, eu tocho papinha pra você. E tocho também esse chuco de abacaxi aqui. Então tá, eu vou comer bem rapidinho. Esse suquinho tava muito gostoso também. Ai, mas minha barriguinha tá com alguma coisa. Ai, ai, minha barriguinha. O que que aconteceu aí, Alana? Você comeu tudo? Eu comi tudo, mas eu comi tão rápido que eu acho que me deu dor de barriga. Então vai correndo pro banheiro. Vai lá e faz totó. Ah, amandinha, que atura? Por que você tá solando com essa cara reganada? Eu não tenho cabelo. Ai, Alana, tem tanto cabelo que eu aposto que a mamãe vai gostar mais dela do que de mim. Deixa de ser a bestada que atura. A Alana até foi pro banheiro e tanta dor de barriga. Foi pro banheiro e ela tá com dor de barriga. Ah, vou lá ver. Ai, 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 ai. Ai, que dor de barriguinha. Rápido, rápido, eu quero fazer do toijinho. Irmã, Alana, onde você tá? Ah, você tá aí. O que aconteceu com você, irmã? Eu tô com dor de barriga porque eu papei muito rápido. Ah, tá vendo aí? Quem manda esse exijoião? Olha, eu tô sabendo, achim. O pastelinho verde que me contou, não foi que ancha? É, falaram. Que que ancha que tem um cabelo muito, muito grande, fica todo dia com dor de barriga, hein? Tem que fechar a tampa. Ponto. E aí, irmã, você vai cortar o seu cabelo? Não, amadinha, por quê? Já não falei que criança de cabelo ganha, tem dor de barriga? Ah, não tem problema, não, amadinha, que aqui em casa tem papel asiênico. Ai, meu Deus do chão, chaciatura. Que ancha, você acha justo assim? A chá aí tem esses cabelão, assim, grande. Mostra, 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 mostra. E eu tenho cabelo de pástico? Amadinha, eu te empresto meu cabelo. E presta como? Pela aí que eu vou te mostrar. Ai, amadinha. Hum, até que eu gostei. Eu tenho um pouquinho de cabelo rosa e um pouquinho de cabelo alanja, não é, Alana? Isso mesmo, amadinha. E você nunca vai precisar olhar porque você não tem cabelo. Porque você também é muito... Já achei, já achei. Mas vai pra lavar, vai, já mete o pé, mete o pé. Ai, amadinha. Ah, minhas crianças, vocês gostaram assim dos meus cabelos roja? E cor de abóbola. Eu achei que eu fiquei linda. O quê? Eu tava com o chume do cabelo da irmã nova. Claro que não, eu só queria ele todinho pra mim. Ei, você aí. Você mesmo que tá com o dedo no nariz. Que cor já fez. Peguei, te peguei, hein? Se você que ancha nova, se inscreve no nosso canal. E dá muito like pra essa que ancha aqui, que tem um cabelo bonito e que balancha e balancha. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, muaah! Tchau, muaah! Tchau, muaah! Tchau, muaah! E aí